Depois que se tornou um pirato, Luffy sempre teve a ajuda dos Mugiwaras em diversas aventuras, mas após a separação do bando, ele teve algumas missões sozinho, e uma delas foi invadir a maior prisão do mundo para tentar resgatar a Wace. Nesse vídeo, nós vamos ver como foi essa missão de resgate à Wace e como ela se tornou a maior fuga da prisão do mundo. E se você ficou curioso para saber como aconteceu, segue comigo e acompanha esse vídeo até o final. De algum modo que a gente nem imagina, o Luffy acabou conseguindo a ajuda da Boa Hancock para invadir a prisão de Impel Down. Além disso, ela jogou um migué na marinha para conseguir ir até a prisão, com o pretexto de ver o causador da guerra que iria implodir. Teoricamente sozinha, ela embarca em um navio da marinha carregando Luffy embaixo das suas roupas. Ao chegar na prisão, ela recebe as instruções de como sua visita vai ocorrer. Como piratas não são permitidos em Impel Down, nem mesmo os chitibucais, ela vai ter que passar por uma revista, e ainda vai ter que usar uma algema de Kairoseki para não ter nenhuma chance de algum pirata escapar. Mesmo assim, o Luffy diz para ela continuar, porque ele dará um jeito quando estiver dentro da prisão. Ao ser conduzida a uma sala privada para uma revista, ela é obrigada a tirar suas roupas pela vice-diretora da prisão. Então terá que colocar suas algemas de Kairoseki, além de que todos os seus movimentos estão sendo monitorados por Dendemushi de imagens. Nesse momento, a boa Hancock joga o seu charme nela, e acaba usando seus poderes para petrificar tanto a vice-diretora quanto o Dendemushi. Nesse momento, o Luffy sai das suas vestes já trancado, porque foi por um triz. Ele já estava até se preparando para correr. A boa Hancock até queria levar ele mais à frente, mas a partir desse ponto não vai conseguir. Ela ainda dá dois conselhos que o Luffy nunca iria seguir. Não causar confusão e nem ser imprudente. Coisas que ele vai fazer completamente ao contrário. O Luffy pede para ela despetrificar a guarda e que ele vai se virar dali para frente. Depois que a porta abre e a boa Hancock já está algemada, o Luffy aproveita para fugir surrateiramente pelo teto. A Hancock começa a descer pelo elevador achando que o Luffy tinha dito eu te amo, quando na verdade só deu um legal para ela. O Luffy pondera onde o Ace poderia estar. Ele acha que é no lugar mais profundo da prisão. Então lembra que tem o Viviricard do Ace e pode usar para ir até ele. Ao seguir o Viviricard apontando para baixo, o Luffy desce uma grande escada até dar de cara com a grande porta fechada. Então ouve sobre a fuga de um prisioneiro e diversos guardas descem a escada para passar por aquela porta gigante. Então ele se esconde e depois passa quando ela é aberta. No nível 1, um Inferno Escarlate, o Luffy corre pelas celas do segundo andar enquanto ouve diversos gritos. Mas também é questionado como conseguiu sair da sua suposta cela pelos outros prisioneiros. Do nada, o Luffy vê alguém sendo perseguido pelos monstros desse andar. Ao chegar mais perto, essa pessoa é partida exatamente em duas partes. Então podemos ver que esse cara é o Buggy, que levou toda essa confusão até o Luffy que agora tem que fugir também. O Buggy facilmente se remonta, já que cortes físicos não afetam o seu corpo, e se espanta em ver o Luffy ali na maior prisão do mundo. Mas o Luffy diz que entrou lá porque quis, o que faz o Buggy pensar que foi para resgatar ele, só para descobrir que nem ferrando. Mas agora o Buggy arrastou o Luffy para toda essa confusão, mesmo depois dele prometer que se manteria quieto. No momento em que eles são encurralados, o Luffy se pergunta por que eles realmente têm que ficar só fugindo. Ele está com pressa e já se meteu em confusão. Então eles mudam sua tática de fuga barra invasão silenciosa para super-operação arrumando confusão, enquanto arrebentam esses guardas gorilas de Impel Down. Na luta, o Buggy se encarrega de um deles, levitando o monstro com seu poder, e depois fazendo ele cair lá de cima, mas não causa dano algum. Então o Luffy entra em ação e derrota ele. Após isso, o Buggy elogia a evolução do Luffy e se espanta que ele derrotou todos os outros gorilas. O Luffy diz ao Buggy que quer ir até o nível 5, mas ele não liga. Se o Luffy não está fugindo da prisão, ele vai fugir sozinho. Mas ao descobrir que existem 10 navios de guerra do lado de fora, ele fica com medo. Então vê algo no Luffy que não pode acreditar. Será que realmente é o que ele está pensando? Então agarra o Luffy e pede um aderiz que está em seu braço, algo que foi presente da Nami. Enquanto o Buggy tenta convencer ele, os guardas perseguem os dois. Mas aí o Buggy declara que se o Luffy der isso a ele, ele vai dizer exatamente onde o Ace está. Ele sai voando enquanto o Luffy o persegue carregando seus pés. Aqui temos uma breve explicação dos poderes do Buggy, e de como ele pode controlar todas as partes do seu corpo no espaço, menos os seus pés, que não voam e sempre tem que caminhar pelo chão. Ele vai levar o Luffy até a entrada para o nível 2, e o Luffy vai ter que descer níveis até chegar ao nível 5. Enquanto são perseguidos, o Buggy conta ao Luffy como funciona a prisão e quantos níveis tem. Mas que existe um rumor sobre outros níveis abaixo do 5, onde prisioneiros que devem ser esquecidos são mantidos. Mas por mais que ele pareça uma boa pessoa, só está fazendo isso porque vai receber a marca que aponta para o tesouro do Capitão Jun. Mas ainda assim o Buggy fica emocionado com o quanto o Luffy confia nas pessoas, ao dar o bracelete para ele mesmo com a possibilidade dele fugir após isso. Mas logo ele volta a se e pensa em como realmente deve escapar. Perdido em pensamentos, ele acaba se chocando com uma parede. Então o Luffy ajuda ele a arrebentar as paredes com seu corpo, até que eles caem sob uma floresta completamente vermelha. Aqui é o local da tortura do primeiro andar, onde todos os prisioneiros são perseguidos por uma floresta afiada e são cortados por todos os lados. Para não sofrerem com a floresta, o Buggy voa sobre ela, enquanto seus pés caminham sendo fatiados pelas lâminas. Então eles passam voando por toda a tortura a caminho do nível 2. Sem hesitação, o Luffy salta para o nível 2 atrás do seu irmão Ace, o que deixa o Buggy impressionado com a coragem desse doido. Mas agora que o Luffy se foi, ele não precisa mais ser seu guia. Agora é só fugir com a marca do tesouro e tudo estaria perfeito. Esse até seria um ótimo plano se um dos guardas gorilas não tivesse arremessado um machado em seu pescoço, fazendo seu corpo cair no nível 2 sem a sua cabeça. Fala galera, meu nome é Lucas, estou trazendo aqui mais um vídeo resumindo a aventura do Luffy em Pell Down e como ela acabou na maior fuga da prisão até então. Aqui no canal eu já resumi outros momentos de One Piece que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir, eu vou deixar o link na tela final desse vídeo. Então é só vocês assistirem esse vídeo até o final. Por enquanto, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. No nível 2, o Inferno das Bestas, Luffy e Buggy são perseguidos por um basilisco gigante. Esse é um dos monstros carcereiros desse nível. Então eles correm pelo andar enquanto são perseguidos por ele. Esses monstros são mantidos nesse nível porque comeriam facilmente todos os prisioneiros do nível 1. Então ele tenta comer os dois, mas eles se esquivam. Aqui o Luffy para para encarar esse monstro. Após isso, vemos só a destruição no segundo andar com o Luffy, Chibi e um Buggy impressionado. Com o Guia 3, o Luffy venceu esse monstro e ainda destruiu a sala de comunicação do andar. Eles são aclamados pelos prisioneiros por isso. Então podemos ver que o Mr. Tree está preso nesse nível também. Ele vê no Luffy sua chance de fugir. Então inúmeros prisioneiros são soltos pelo Capitão Buggy. Mas o que o Luffy quer é continuar descendo. Então começa a discutir com o Buggy sobre como eles podem ir ao próximo nível. É aqui que o Mr. Tree faz sua apresentação dizendo que graças ao Luffy ele está solto e que por isso vai pagar sua dívida. Luffy, Bug e Mr. Tree correm pelo nível 2 enquanto são perseguidos pelos monstros do andar. Mas o que deixa eles preocupados é o chefe desse andar que ainda não apareceu. E o quão forte ele realmente pode ser. Na sua correria até as escadas para o nível 3 eles dão de cara com o Sphinx, o chefe desse andar. Os três ficam espantados com o quão colossal esse monstro é. Então ele começa a perseguir os três enquanto fala em ingredientes de macarrão. Enquanto são perseguidos, o Luffy percebe que esse monstro é muito forte. Mas é nesse momento que Buggy e Mr. Tree formam uma aliança para fugir da prisão usando o Luffy como uísque, que após isso acertam a bazuca na cabeça da criatura. Ao tentar acertar o verdadeiro Mr. Tree entre várias cópias de cera, o monstro gigante começa a arrebentar o chão do segundo andar. Uma tática feita pelo Mr. Tree para distrair o monstro enquanto eles fogem. Mr. Tree e Buggy fogem sozinhos para a escada que leva ao nível 1. Mas antes que eles pudessem chegar, o chão desaba. As batidas do monstro fizeram o chão desabar. Então Luffy, Buggy, Mr. Tree e o monstro começam a cair até o nível 3. Agora no nível 3, podemos ver que o Sphinx amorteceu a queda dos três e agora está desmaiado. Esse andar é extremamente quente e o Buggy tá pistola como o Luffy arrastou ele até esse andar. Enquanto Mr. Tree não aguenta tamanho calor, que até afeta os seus poderes de cera. Esse é o nível 3, O Inferno da Fome, onde os prisioneiros são submetidos a um calor extremo que mumifica o corpo deles. Então os três têm que sair dali o mais rápido possível antes que aconteça o mesmo com eles. Só que pro azar deles, os guardas já estavam esperando aqui nesse andar e prepararam uma armadilha para capturar os três. Aqui eles acabam sendo presos por uma rede de aço com o Kairoseki. E por mais que eles tentem resistir, estão cercados e não podem fugir. Mas por sorte deles, o Sphinx foi capturado junto com os três. Quando ele acorda, se debate até que a rede finalmente se rasgue. Depois de solto, Luffy facilmente derrota todos os guardas em volta e se pergunta onde Buggy e Mr. Tree estão. Até perceber que eles escalaram até o teto da prisão para escapar. Depois de se despedir dos dois, ele abre caminho em meio aos guardas e continua correndo em direção à escada para o nível 4. Enquanto corre, o Luffy tem que se esquivar de inúmeras redes de Kairoseki lançadas nele. Até que o Sphinx o alcança e imobiliza no chão. Mas é aqui que, por incrível que pareça, o Zoro aparece para salvar o Luffy. Mas peraí, o Zoro? O Zoro já chega na bicuda e arremessa a criatura para longe. Aqui o Luffy percebe que não é o Zoro, mas sim um bom Clay. E por mais que ele esteja desapontado de não ser o Zoro, fica feliz em reencontrar seu grande amigo. Juntos, eles arrebentam o leão gigante e finalmente podem curtir esse momento de reencontro, já que o Luffy pensava que ele tinha morrido no seu lugar lá em Alabasta. Mas acabou que ele foi preso e agora Bug e Mr. Tree libertaram ele. Juntos, eles lutam contra diversos monstros guarda e planejam ir juntos até o nível 5 para encontrarem as pessoas importantes para eles. Ainda no nível 3, eles dão de cara com o Minotauro, um guarda desalmado que trata humanos como lixo. No piscar de olhos, ele acerta uma clavada no bom Clay e joga ele para longe. No outro, já aparece atrás do Luffy e prepara o seu ataque. Mesmo que o Luffy se esquive do primeiro, já recebe outro ataque em cheio na cara. Quando ia ser atingido de novo, o bom Clay interrompe com um bicudão no monstro, mas ele agarra seu pescoço e o sufoca enquanto prepara seu ataque. É aqui que o Luffy entra no Gear 2 e usa o seu Jettobazuca jogando o monstro pelos ares. Após isso, eles vão até uma grande abertura no centro do nível 3 e tem um vislumbre do nível 4, um inferno flamejante. Segundo sua imaginação, é como se o nível 4 fosse uma grande panela de pressão. O Bonchan fala que eles até poderiam pular lá de cima, mas estariam colocando suas vidas em risco. Quando perguntado por que quer descer, fala que está arriscando sua vida pela rainha dos Okamas, o Ivankov. Por isso, vai até o nível 5 atrás dele. Enquanto eles conversam, do nada, o Bug e o Mr. Tree vêm correndo em sua direção. Quando chegam mais perto, vemos que eles estão fugindo do Minotauros, que agora passa a perseguir os quatro. Mesmo assim, o Bug pretende usar sua arma secreta, a Magidama, para acabar com esse monstro. Quando ele lança sua bomba, pega em cheio na cabeça do monstro e então explode com tudo. Após isso, foi a vez do Bonchan acertar um chutaço na cabeça do monstro, que afundou ele no chão. Para fechar, o Luffy acerta um socão com a cera do Mr. Tree endurecida para derrotar de vez o guarda da prisão. Com o impacto desses ataques consecutivos, parte do terceiro andar, onde eles estavam desaba, jogando os quatro para o nível 4 de uma só vez. Já no nível 4, todos sentem como se estivessem no inferno. Até o Bonchan, que tem um alto controle, não está conseguindo suportar tamanho o calor. Mas aí o Luffy sente o cheiro de alguma coisa e começa a correr adoidado. Quando diversos guardas tentam interromper sua corrida, ele acaba com todos eles e continua correndo em direção à cozinha do andar. Mas é aí que o diretor da prisão em pessoa aparece diante deles. Mas o Bug e o Mr. Tree fugiram antes disso. Luffy e Bonchan são os únicos ali para lutar contra o diretor. Frente a frente, Luffy e o diretor se encaram, enquanto Bonchan grita para o Luffy não lutar contra ele e sua Akuma no Mi do Veneno. Ele continua dizendo que é melhor eles esquecerem a comida e irem direto ao nível 5. Mas só para descobrirem que todas as rodas de fuga do andar estão bloqueadas. Então Magellan começa o seu ataque com Hidras de Veneno. As Hidras começam a perseguir os dois e atingem tudo e todos à sua frente, com um veneno paralisante que eventualmente mata uma pessoa. Quando Luffy destrói uma das cabeças, o Magellan aproveita para continuar atacando com balas de veneno. Balas essas que explodem e liberam um gás venenoso, que faz o Luffy lacrimejar e espirrar. O diretor então se move pelo veneno em forma de Hidra até o Luffy. Quando ele sai do veneno, já vai preparando seu ataque com tudo em direção ao Luffy. Com dificuldade, o Luffy se esquiva de todos os ataques do diretor. Então, quando ele acerta um deles na parede, acaba derretendo parte dela. O Luffy continua se esquivando com dificuldade até que cai no chão. Para a monotonia do diretor, que parece nem estar lutando a sério. Escondido, o Bonchan chora por não ajudar o seu amigo. Ele sabe que não tem como vencer o Magellan, então vai ter que fugir deixando o Luffy para trás. Mesmo assim, o Luffy ainda se recusa a se entregar. Ele usa o Gear Second e declara que não vai perder ou morrer até encontrar o Ace. Ainda diz que se é para vencer, vai sacrificar suas mãos para derrotar o Magellan e o seu veneno. Então lança uma bazuca em cheio no peito do diretor que faz ele cuspir sangue. Com aquele ataque, o Magellan fica de joelhos. Mas o Luffy também foi atingido pelo veneno. Um que é tão forte que lentamente vai roubar as funções do seu corpo. Então ele cai de joelhos de dor. Nesse momento, os dois preparam seus ataques ao mesmo tempo. O Luffy acerta o peito do diretor de novo e o Magellan cospe uma bala de veneno em direção ao Luffy. Rapidamente, o Luffy se esquiva. Quando ele aparece atrás do Magellan, o diretor ataca com a sua Hidra. O Luffy até destrói esse monstro, mas o veneno respinga em todo o seu corpo. Após isso, salta para longe e sente toda a dor daquele veneno agindo em seu corpo. Mas o Magellan continua e lança um ataque com gás que toma conta de todo o local e faz com que o Luffy tenha alucinações. Esse veneno em gás perturba todos os sentidos do Luffy, até o ponto que vai roubar tudo dele. Então o Luffy cai perante um monstro que é o diretor da prisão Magellan. Mas o Luffy não desiste. Ele tenta acertar um chute no Magellan, mas erra. Então começa a dissipar todo o gás com seus ataques giratórios. Após isso, ele tenta acertar o diretor e não consegue, porque o veneno já começou a fazer efeito. Mesmo que o Luffy se debata para tentar acertar o Magellan, nesse momento ele já tinha perdido. Para finalizar, o diretor cria uma hidra gigantesca e cobre todo o corpo do Luffy com veneno. Um veneno tão forte que vai fazer ele sofrer por durante 24 horas até ser jogado no verdadeiro inferno. Com o Luffy tirado no chão, ele diz que pela quantidade de venenos que ele entrou em contato, já não tem mais salvação. Mesmo assim, ele não pode deixar o Luffy ali, então ordena que os guardas joguem ele no nível sim. E se você estiver gostando desse vídeo até aqui, já deixa aquele like e se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Como eu falei, eu já resumi outros momentos importantes de One Piece que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir esses outros vídeos, eu vou deixar o link no card aqui em cima para vocês ou na tela final desse vídeo. Na escada para o nível 3, o Buntyan engana o Magellan e se faz passar pelo Hannibal, mas também salva Bug e Mr. 2 para que juntos eles possam salvar o Luffy o mais rápido possível. Mesmo que o Luffy não tenha muita chance de estar vivo, o Buntyan decidiu que iria até ele para salvar sua vida. Então, quando perguntado do porquê jogaria sua vida fora para salvar ele, grita que eles são amigos. Não precisa de outra razão além dessa. Mas suas esperanças diminuem quando ele descobre que pelo tanto de venenos que o Luffy entrou em contato, seria um milagre se ele sobreviver. Então, lembra que em relação a milagres, os Okamas tem uma rainha milagrosa, o Ivankov. Ela é a única chance que eles têm de salvar o Luffy. Quando os três vão para o nível 5, estão de cara com a Alcatéia de Lobos Ferozes. É dito que eles são mais ferozes que os monstros do nível 3. Mesmo assim, o Bonkley ainda quer lutar, mas Bug e Mr. 2 fogem deixando ele para trás. Dentro de uma das celas, o Luffy agoniza por todo aquele veneno em seu corpo, mas também lembra de ter sido advertido sobre essa missão suicida. Mesmo assim, ele ainda não desistiu da sua missão ou da sua vida, então grita que não vai morrer. Ele reafirma que não vai morrer até salvar o Ace. Mas os prisioneiros dizem que, em Impel Down, ninguém é amigo de ninguém. É cada um por si e só sua vida importa. Mas enquanto o Luffy está caído, uma pessoa aparece do lado de fora da cela. Esse cara é o Bun-chan. Encharcado de sangue, ele grita que veio salvar o Luffy em nome da amizade. Para o espanto dos prisioneiros, ele pede desculpas por ter fugido lá atrás. Após isso, enquanto ele carrega o Luffy, vai perguntando de cela em cela sobre o Ivankov. Sua convicção de que a Rainha dos Okamas vai operar um milagre faz com que ele continue caminhando em meio àquele frio absurdo. Mas acaba que ele foi direcionado para a Floresta dos Lobos, então logo os dois são cercados. Com a sua pouca força restante, o Bun-chan ainda luta contra os lobos para proteger o seu amigo. Mas quando não conseguiria mais e seria morto por toda aquela alcateia, o Luffy se levanta e joga eles para longe na base da dentada. Em pé e com uma presença absurda, ele acaba espantando todos os lobos. Após isso, ele usa sua disposição do rei para apagar todos os lobos em volta de uma só vez. Então cai no chão, seguido do Bon-Clay, que já não tinha mais forças para continuar. Por sorte, alguém aparece nesse exato momento e salva os dois, senão, eles poderiam ter morrido aqui. Quando Bon-Clay acorda, está em New Kamaland diante da Rainha dos Okamas, Ivan, e presencia um milagre feito por ele. Então logo corre e pede que ele salve seu companheiro, que foi envenenado pelo Magelo, e não tem mais salvação a não ser um milagre. Mas só para descobrir que ele só foi salvo porque o Luffy pediu para que eles tratassem seu amigo depois que ele foi vencido pelos lobos tentando salvar sua vida. Mesmo à beira da morte, o Luffy ainda estava pensando em seu amigo e não nele mesmo. Então o Ivan cobre ser um demônio se não tivesse ajudado. Enquanto ao Luffy, seu tratamento começou há 10 horas, mas só depende dele mesmo querer continuar vivendo. Para isso, ele teve que usar 10 anos de tempo de vida do Luffy, coisa que o Luffy não se importou muito, já que para ele, salvar o Ace é mais importante. Mesmo assim, esses 10 anos não seriam garantia de que o Luffy seria salvo. Esses anos só vão aumentar sua chance de zero para 2%, só uma possibilidade. Depois que o Ivankov injeta seus hormônios no Luffy, seu corpo entra em uma tensão tão absurda que ele não parou de gritar desde então. Após isso, o Bontian resolve lutar da sua própria maneira pelo Luffy. Ele passou todo o tempo restante da sua recuperação gritando palavras de apoio, tudo isso para o Luffy não desistir e continuar se recuperando. Mesmo que ele tenha começado sozinho, sua persistência foi tamanha que instigou os outros Okamas a gritarem junto com ele por durante 7 horas seguidas. Mas na oitava hora, eles finalmente pararam, mas não por um motivo bom. O Luffy parou de gritar e sangue começou a sair pela porta, o que significa que ele... Quando todos pensaram que ele tinha morrido, uma porradona atinge a porta. Após isso, uma sequência de socos para o espanto de todo mundo. Depois disso, um grito monstruoso por comida emerge. Todos se espantam e gritam de felicidade porque o Luffy realmente conseguiu sobreviver. Após isso, ele recebeu uma quantidade absurda de comida que equivalem a vários dias. Com a vontade inacreditável de viver, ele se empantura de comida e finalmente sai da caverna. O metabolismo exagerado do seu corpo começa a agir e ele finalmente volta ao seu estado normal com o grito de Estou bem. Mesmo que isso não seja humano, todos festejam que ele sobreviveu ao veneno do Magelo. Tudo isso em menos de 20 horas. Então, Luffy fica feliz ao ver que o Bunchan também está bem. Ele descobre que o Bunchan ficou todo esse tempo torcendo por ele até cospir sangue. Além de que antes, se arriscou para salvar sua vida no nível 5. Então, Luffy agradece por tudo. Após isso, Luffy decide ir até o Ace, mesmo que os Akamas não tenham intenção de ajudar. Mas o Ivankov descobre que o Luffy é filho do Dragon. Essa informação deixa o Ivankov espantado. Mesmo duvidando, ele percebe que o Luffy não é uma pessoa normal. Então, pergunta de onde ele veio. Após ter certeza que o Luffy é realmente filho do Dragon, ele resolve ajudar a salvar o Ace. Então, ele pensa que o Ace também é filho do Dragon porque eles são irmãos. Ele vê essa execução como uma burrice da marinha, mas ainda repreende o Luffy por revelar isso tão fácil e decide ajudar o filho do seu companheiro. Após ganhar uma injeção de adrenalina, Luffy e os outros recomeçam sua corrida até o Ace pelo nível 5. Eles arrebentam facilmente os monstros no caminho e fogem. No caminho para o nível 6, eles arrebentam tudo e todos na sua frente, então, continuam descendo com tudo até o nível mais perigoso da prisão. Mas quando eles finalmente chegam até lá, encontram a cela do Ace vazia, ou quase, porque o Ace não está mais lá. Esse aqui é o primeiro encontro de Jinbe e Luffy, que grita para o Luffy correr que o Ace foi levado pelo elevador até a superfície. O Luffy agradece e começa a correr em direção ao elevador. Eles percebem que o sistema não funciona, então, o Luffy decide subir escalando a corrente até o topo, mas os guardas soltam a corrente para impedir isso, além de que trancam todo o nível 6 para manter os fugitivos lá dentro. Ao olhar o viver card do Ace, ele vê que está apontando para cima, então, nesse momento, ele já deve estar sendo entregue à marinha. O Ivankov se compromete a levar o Luffy até a superfície, que, por sua vez, decide que se o Ace está indo para o quartel general da marinha, é para lá que ele vai. Mesmo sendo advertido sobre as grandes forças que ele vai enfrentar ao chegar à guerra, o Luffy declara que tem que fazer, senão, ele vai se arrepender para o resto da vida. Ele fala isso com a mesma aura do Dragon que o Ivankov sentiu diversas vezes, mas aí um inimigo antigo do Luffy grita que pode ajudar caso seja libertado. Esse inimigo é o Crocodile, que quer fugir por conta da guerra e da chance de matar o Barba Branca. Ele completa dizendo que tudo o que aconteceu está no passado e ele não se interessa mais por Alabasta. O Ivankov acaba convencendo o Luffy de que seria uma boa ideia e que ele mesmo poderia lidar com o Crocodile. Mas, além disso, o Jimbe grita que também pode ajudar. Ele conhece o Ace desde que ele entrou para o bando do Barba Branca e só está preso porque é contra essa guerra. Os dois se encaram e logo de cara o Luffy tem plena confiança no Jimbe, sem saber se ele é perigoso ou sua personalidade. Então, pede que ele seja libertado também. Com esses dois monstros libertados, o Luffy finalmente tem sua equipe de fuga da prisão de Impel Down formada. Por um buraco no teto, eles chegam no nível 5 facilmente. Sem perder tempo, os três sobem as escadas para o nível 4, então ponderam sobre o Ace ser executado na hora certa, nem antes nem depois. Ao chegar às portas trancadas, cerca elas com seu poder facilmente. Então, eles arrebentam os guardas sem muita dificuldade e continuam sua corrida até os andares superiores. Enquanto isso, no nível 2, o Bug começou uma rebelião libertando todos os prisioneiros, o que vai ajudar o Luffy e a sua equipe de fuga mais pra frente. Ainda no nível 4, o crocodilio convida o Mr. One a também fugir, já que ele vai precisar de ajuda. Convite que é aceito só por ser o crocodilio a pedir. Todos os fugitivos se juntam ao Luffy no pequeno exército de fuga de Impel Down, tudo em sua frente. Enquanto acontecem duas rebeliões do lado de dentro, o Tite e o seu bando desembarcam na prisão do lado de fora. Então, eles começam a invadir a prisão com força total. Só que o Magellan acaba com a rebelião do nível 2 facilmente e vai ao Tite e o seu bando pra acabar com eles pessoalmente. No nível 4, enquanto todos os guardas são derrotados facilmente, os prisioneiros que querem fugir são libertados, aumentando ainda mais os números da rebelião. Quando os guardas demônios aparecem e começam a obstruir a rebelião, derrotando todos os fugitivos, Luffy, Jinbei e Crocodile agem rapidamente, então os três monstros são derrotados facilmente com um golpe de cada um deles, o que deixa todos espantados com tamanho poder. Na porta pra escada até o nível 3, o Honeyball tenta impedir o Luffy de passar com todas as suas forças, mesmo que ele esteja sendo massacrado, mas aí o Tite aparece e amassa sua cara no chão, declarando que não tem resposta entre o bem e o mal. Ele e o seu bando chegam bem no meio da bagunça no nível 4, então Jinbei revela a alcunha dele como Barba Negra e fica pistola dele ter sido o culpado do Ace ter sido capturado. Ao saber disso, o Luffy associa ele ao cara responsável pela execução do Ace, então fica pistolaço e caminha pra ficar cara a cara com o culpado de tudo isso. O Tite revela seu plano pra capturar o próprio Luffy, que o Ace não deixou acontecer. Não só isso, mas se ele deixasse o Barba Negra escapar, estaria trazendo vergonha pro bando do Barba Branca. O Tite ainda tira uma onda dizendo pro Luffy agradecer seu irmão no túmulo, porque se não fosse pelo Ace, quem estaria sendo executado agora seria ele. Mas o Luffy fica pistola e ataca o Tite com tudo. Ele acerta um Jettel Pistol que joga o Tite pra longe, mas o Tite revida agarrando o Luffy com seu buraco negro e quase quebrando seu pescoço no chão. Quando o Luffy ia continuar atacando, é impedido pelo Jimbe, que diz que eles não têm tempo pra isso, já que o Ace logo vai ser executado. Com isso, o Luffy decide se acalmar. Além disso, o diretor Magellan está logo atrás deles. Então, eles têm que fugir o mais rápido possível pros andares superiores. Ainda mais agora que o caminho tá livre pela invasão do Tite, sem contar que ele abriu caminho pra o reinício da rebelião do Buggy no nível 2. Parado em frente ao Tite, o Luffy declara que vai salvar o Ace, algo que pro Tite não é impossível, já que nesse mundo o impossível não existe. Os dois passam um do lado do outro, onde o Tite declara que, pro One Piece, é a mesma coisa, ele existe em algum lugar. Então, cada um segue seu caminho mais uma vez. Mas quando os piratas do Barba Negra encontram com o Magellan, todos acabam sendo derrotados facilmente com uma Hydra. O diretor, então, segue seu caminho pra parar a rebelião, enquanto elogia os esforços do Hannibal. Enquanto Luffy e seus companheiros correm em direção ao nível 3, enquanto continuam sendo perseguidos pelo diretor Magellan, que não pretende deixar ninguém escapar. Além disso, a traição do chefe da guarda, Shiryu, fez com que toda a comunicação externa fosse perdida, o que gerou um caos completo na prisão. Jinbe diz a Luffy que eles podem escapar da prisão se roubarem o navio da marinha. Só assim, eles poderão zarpar. Quando a rebelião passa pelo nível 3 e chega as escadas pro nível 2, o Magellan chega mais próximo pra acabar com todos num instante. Então, o Ivankov decide ficar pra trás pra tentar parar o avanço do diretor. Pra ter certeza disso, o Inazuma acaba cortando toda a escada pro nível 2, enquanto reza pro Ivankov conseguir sair com vida. No nível 2, Luffy e os outros prisioneiros conseguem avançar sem muitos problemas, mas o Luffy percebe que o Ivankov não está lá. Mesmo que ele queira voltar, não pode, porque se forem eles, tem uma chance que eles possam sair com vida, ao mesmo tempo que eles notam que o andar tá completamente vazio. Não tem nem prisioneiros, nem guardas ali. Já no nível 1, o Bug corre desesperado porque os guardas demônios levantaram mais uma vez, e estão acabando com a rebelião de novo. Mas eles dão de cara com o Crocodile e a rebelião do Luffy, que acabou de chegar nesse nível. Além de Luffy e Jinbe que estão junto com todos os outros. As duas rebeliões se juntam, mas não demora muito pro diretor Magellan já chegar arrepiando todo mundo com a sua Hydra, o que significa que o Ivankov e o Inazuma foram completamente derrotados. Além disso, eles têm problemas maiores, já que o Magellan arrumou alguma coisa com os navios, então eles têm que se apressar. Quando a Hydra iria atingir a todos, o Mr. Tree usa sua cera e acaba criando uma barreira contra o Veneno. O Luffy fica feliz ao lembrar que o Mr. Tree pode fazer isso, então se vira pro Jinbe e diz pra ele providenciar um navio da marinha enquanto ele mesmo vai parar o Magellan. Sem ter concordado com nada disso, o Mr. Tree é incluído na batalha. Ele vai ajudar o Luffy a lutar contra o Magellan. Com isso, o Luffy ganha luvas e botas de cera pra lutar contra o diretor. Ele até fica chorando enquanto agradece por ter ficado tão legal. Quando a Hydra ataca novamente, o Mr. Tree cria outra barreira, enquanto o Luffy se esquiva saltando e acerta o Magellan sem ser afetado pelo veneno do seu corpo. Aqui a gente tem um diálogo bem interessante que vai resultar no sucesso ou não dessa fuga, porque o Mr. One fala pro Bung-Chan que eles não podem relaxar nenhum segundo, senão, não vão conseguir escapar. Enquanto isso, finalmente a porta da prisão no nível 1 é aberta e os prisioneiros choram por ver a luz do dia mais uma vez. Mas ao sair da prisão, eles têm mais uma surpresa, nem um navio da marinha está ali. Então, todos estão presos em Impel Down ou continuam presos em Impel Down. Mas o Jinbe declara que vai cuidar disso nesse exato momento. Ele pega uma das portas de Impel Down e nada em alta velocidade carregando o Buggy, Crocodile e Mr. One. Seu plano é roubar um navio. Quando eles começam a serem atacados pelos navios, o Jinbe usa o seu Karatê Tritão e joga seus companheiros direto em um navio. Enquanto isso, o Luffy tenta manter o Magellan ocupado, mas sua cera como proteção não faz mais efeito, já que agora o Magellan está usando um tipo de veneno mais mortífero. Ele cria um stand gigante de veneno e começa a perseguir os prisioneiros. Esse veneno é tão absurdo que consome tudo em sua frente. O que resta agora é fugir com todas as forças. Aqui o Luffy e os outros finalmente chegam à porta da prisão, mas eles estão correndo como nunca para fugirem do Magellan. Só que o navio ainda não chegou, então eles não têm para onde fugir. No meio de todo mundo, a cabeça gigante do Ivankov explode o chão e também chega no nível 1. Todos gritam felizes por eles terem conseguido sobreviver, mas o Magellan ainda continua atrás deles com força total. O Jinbe liga via Dendemushi para dizer que não vai chegar a tempo, mas ele diz que é para todos continuarem e pularem no mar, que ele tem um plano. O Luffy então se vira para parar o Magellan porque confia nas palavras do Jinbe, ainda mais por ele ser amigo do Ace. Ele pede ajuda para o Mr. Tree mais uma vez, já que agora é tudo ou nada. O Mr. Tree cria uma parede de cera gigante e o Luffy aproveita ela para chutar o Magellan com tudo no guia 30, o que joga o diretor mais para trás. Com todos encurralados na entrada, o Magellan está muito próximo de acabar com essa rebelião, mas o Ivankov usa o seu deadwink com a cabeça gigante e joga todos em direção ao mar, mesmo com o risco de todos morrerem afogados. Mas por espanto de todo mundo, eles caem em cima de tubarões-baleia, um baleal gigantesco chamado pelo Jimbe que carrega todos eles até o navio. Com isso, todos conseguem finalmente fugir da temível Impel Down, mas eles não podem comemorar porque ainda não acabou. Sem saber, eles estão presos como ratos, e a frota da marinha começa seu ataque contra eles mais uma vez. Diante deles está o portão da justiça. Se ele não for aberto, ninguém pode escapar de Impel Down, então esse seria o fim dos piratas. Mas por incrível que pareça, um milagre acaba acontecendo. Os portões da justiça acabam se abrindo para os piratas. Dentro da sala de comando, outro Magellan ordena que os portões sejam abertos. Então o navio dos piratas começa sua fuga em direção à Marineford. Quando Magellan vai até a sala de comando, acaba encontrando seu irmão gêmeo. E só aqui o Luffy acaba descobrindo que o Bunchan se sacrificou para que eles pudessem fugir. Mesmo que o Luffy queira voltar para salvar ele, acaba sendo convencido de que não pode. Ele pega um Dendemústito a falar com o Bunchan, que acabou sendo descoberto pelo Magellan na sala de comando. O Luffy liga para o Bunchan perguntando por que ele se sacrificou mais uma vez. Ele grita que eles tinham prometido fugir juntos. Então pergunta por que ele sempre tem que se sacrificar. Junto de todos, ele grita para o Bunchan responder se estiver ouvindo. Todos ficam espantados com o sacrifício que o Bon Clay fez, então clamam seu nome, enquanto os portões da justiça se fecham. Aqui todos agradecem o seu sacrifício, o que faz ele cair em lágrimas. O Bunchan grita que é melhor o Luffy salvar o seu irmão de uma vez por todas, porque ele confia que o Luffy realmente pode fazer isso. Então a ligação cai enquanto o portão da justiça se fecha, e a fuga de Impel Down está realmente completa. Até mesmo no inferno nasceu uma bela flor chamada Amizade, deixando pétalas de lembrança que um dia florescerão mais uma vez. Naquele dia, a maior prisão do mundo foi derrotada. Mesmo que essa tenha sido a maior desgraça de Impel Down, esse incidente está longe de acabar. Agora eu quero saber de você. Depois desse sacrifício, o Bon Clay se tornou um dos melhores personagens para você? Ele deveria ser Mugiwara? Comenta aqui embaixo que eu vou estar vendo e vou estar dando um coraçãozinho para vocês. Como eu falei, a gente tem outros vídeos resumindo momentos de One Piece, principalmente dos Mugiwaras, que eu acredito que vocês vão gostar. Para assistir os vídeos, vão estar aparecendo aqui na tela final. Já deixa aquele like, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Eu me despeço por aqui, um abraço e valeu! Um abraço e valeu! Um abraço e valeu! Um abraço e valeu!